Bom dia coordenadores, bom dia coordenadoras, bom dia especial para vocês coordenadoras nesse seu dia internacional das mulheres, tá bom? Um abraço. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante sobre as avaliações diagnósticas, percebemos que tem surgido bastante dúvida. Se vocês forem baixar do site a avaliação para utilização, precisa tomar cuidado. Qual que é a nossa avaliação? Vocês vão ver que tem um monte de provas lá. Vocês têm que baixar todas as provas final 6. Eu até peguei aqui para mostrar para vocês, olha, essa aqui é a avaliação que eu tirei da caixa nossa lá do reserva técnica. Então vê, M1206, tá? Avaliação terceira série de ensino médio, tá? Vocês vão ver aqui, olha, M1106, segunda série do ensino médio, tá? M1206, terceira série do ensino médio, tá bom? Ó, 906, nono ano, ensino fundamental, tá bom? 706, o M de matemática, tá? Acho que ficou, acho que dá para deduzir, né? M de matemática, 706, sétimo ano do ensino fundamental, português, oitavo ano, tá? Ensino fundamental, prova 6, tá bom? Então lembre-se, vocês têm que usar sempre as avaliações com final 6, não é para baixar todas, só as com final 6, que é o final da nossa diretoria, porque a hora que vocês forem digitar isso lá no sistema, o gabarito, ele está configurado para essa prova somente. Se você mandar, baixar a prova com final 5, por exemplo, e mandar para os alunos, ainda que ele acerte na hora que você digitar, vai dar errado no sistema. Então, só tome esse cuidado aí, tá bom? Essa atençãozinha básica, eu sei que vocês vão se sair muito bem nessa avaliação aí, tá bom? Um abraço, a gente se vê por aqui.